Boa noite galera aqui do Youtube, aqui é Michele do canal Menina Atrevida e hoje eu vim pra fazer esse Salmo 23 com vocês. Senhor é meu pastor, de nada terei falta, em verdes pastagens me fez repousar e me conduz em águas tranquilas. Restaura meu vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me protegem, preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto viver. Glórias a Ti, Jesus. Glória, Pai. Amém. Glórias ao Senhor.